Sentaram derrubar a nossa casa Em quatro cantos da casa E eu coloquei a minha fé Nossa casa não é casa de rico Mas pra nós ela tem muito valor Ali tem parte da minha vida Tem também muitos pingos e suor Nossa casa foi feita com carinho Como se planta um pezinho de flor A inveja não vai derrubar O que um dia foi feito com amor Lá em casa somos todos felizes Porque não temos inveja de ninguém A nossa casa é o nosso doce abrigo Podemos dar abrigo a mais alguém Não tenho medo do maldoso olho gordo Não tenho medo da inveja também O olho gordo olha e não enxerga Não tenho medo da minha cabeça Obrigado.